e vídeo novo a e sejam muito bem-vindos a mais um vídeos aço porque aqui só tem vídeo bom cara nossa senhora e se você quiser comprar um cash aqui embaixo na descrição você clica aqui embaixo na descrição e vai para a loja que tá aqui embaixo na descrição estamos aqui dentro do combat arms acri e hoje é o seguinte hoje a gente vai jogar disfarçado eu já faço isso bastante no canal você que não me acompanha você que chegou agora eu faço isso desde o começo porque eu tenho um pouquinho de habilidade de espionagem igual o James Bond vamos trocar nosso nick aqui vamos ver se a gente tem um trocanique não vamos ter que comprar um trocanique aqui ó tá em promoção rapaziada tá 500 de cash a menos que incrível é o point blank ou o dom da Havan vamos comprar uma unidade aqui vamos usar e vamos trocar nosso nick para alguma coisa que a rapaziada não não possa reconhecer a minha pessoa a gente é o alzinho agora eu vou sair desse clã lixo também que é para a rapaziada não me reconhecer só entrou três do outro lado e eu estou sentindo uma coisa bem bem diferente aqui eu acho que é porque eu tô de gordão o cara eu tenho que lembrar de como ai que susto pensei que era do outro time tá muito fácil essa sala eu ia acertar o primeiro tiro mas ele estava piscante vocês viram que ele estava piscante falar peguei outro na bomba um bobão na bomba ai eu ia matar a mãe que que é isso rapaziada o nível do rapaziada tá muito baixo agora sim estamos de char feminino porque char feminino é top o cara atirou meu o cara tirou meu realmente olha esse piso aqui rapaziada e dois aqui ah não é do meu time mano o cara não ele tá na esquerda aqui ainda lá eu sabia que ele tava na e eu vi o gordão dele ver a gordura muscular dele e ai ai essa rapaziada não é nada profissional também né fica parado na base com uma l11 horrorosa dessa rapaziada vai perceber que eu tô de uau nossa que bomba perigosa tomei de onde ah tinha um cara a olha o alzinho ali ó nossa ele também tá de uau tá igual eu e aí vai me leitação trava não um passou tudo o ar eu não posso deixar esse cara plantar cara esse snipe é muito ruim Ai meu Deus do céu Ah, ninguém me ajuda Tá todo mundo dentro do ar E meu time tá lá na base dos caras Olha lá, olha lá, pra onde esse gordão tá indo Ninguém sabe Será que eu consigo pegar alguém rápido aqui no ar? Ah, eu sou muito pro play, gente Não tem como Eu peço perdão aí Pela pinada, mas eu deixei os dois Rapazes com um de life Então eu fiz minha parte Pequei o joelhinho do cara Ai, quase que eu me matei Eu vou jogar só de python Falei que eu ia jogar só de python E o cara ainda ficou na minha frente Por quê? Não sei, porque nós tá empatado Ele só deu mais A do que eu Olha lá o A Vamos entrar nessa sala aqui de sniper Eu vou trocar essa faca Porque essa faca é ruim pra dar QS Ah, ele tá strafando Uma dica, rapaziada Pra vocês Pra vocês tk igual eu fiz agora Uma dica pra vocês E treinarem de sniper Ai, tava sem bala Uma dica pra vocês Treinarem de sniper É entra nesse mapa Mas entra CT Porque de TR Não tem pixel Nossa, como eu sou horroroso Rapaz do céu Que sequência, hein Hum, rapaz Tá de embute Olha só o replay Ó Hum, embute Ai, morri Meu Deus Como essa sniper é podre Cadê o cara? Sumiu O cara sumiu Caramba Eu tô errando muito com essa sniper Vou colocar a Sheetek Ela é mais fácil de acertar Ai, não pegou Ai, tequei Matei Matei, matei Tô com 22 de frag Eu acho que dá pra fazer uns 200 Hum, rapaz Eu dei um piercing shot Cês viu? A Sheetek é muito melhor, mano O problema é que ela teca muito, né Mas ela é tão divertida Nossa, como eu estou me divertindo tanto Hum Eu percebi que a rapaziada não quer sair da base Nossa, que tanto cara aqui Meu Deus Ah, que isso, Cronos Que que é isso, cara? O que que esse cara tá fazendo aqui? Ai, eu não acerto, cara Não dá, não dá, não dá, não dá Acertei, mas morri Não adiantou nada Esse mapa é bom pra jogar de sniper, né Rapaziada Ai, ai Ah, meu Deus do céu, cara Pelo menos eu fiz 50 O primeiro do outro time fez 46 Isso prova Que eu sou 4% mais pro player que ele Entramos no Blow City aqui E eu gosto desse mapa Sabe por quê? Porque é cheio de gordão nele Olha lá Falei pra vocês que era cheio de gordão O tamanho desse gordão aí Como dizia o Dario Silva Cris até aceito Agora Dual não Dual não dá, né Headshot Gordão louco, mano Eu falei pra vocês que era cheio de gordão, né Double kill Triple kill Eu errei esse tiro de propósito, tá, gente Pra eu matar o cara na faca Pô, não é possível que eu ia errar um tiro desse, né Headshot Chain headshot Tô entendendo nada O que que tá acontecendo aqui Caramba, o Wallzinho joga demais Ai, eu não acerto Não acerto, não Valeu, obrigado, obrigado Mano, o povo já plantou a bomba já Olha o cara aqui, rapaz Double kill Se eu não tivesse de Wall Eu não ia saber quem tava ali, não Headshot Chain headshot Chain headshot Olha o Defuse Ninja Eu pulei no pre-fire dele Por que que eu pulei no pre-fire dele? Eu não sei por que que eu pulei Eu só quis me jogar Os caras querem me quicar Mas o meu time tá me defendendo Porque tá falando que os caras lá também Tá usando Mas ele é bobo também, né Eu não ia acertar ele Se ele ficasse nessa movimentação dele Mano, por que que tem um cara lá dentro da base ainda? Olha por que que eu pulei na bomba dele Eu acho que tem mais um nesse meio aqui Fazer uma bomba ali Meu Deus do céu Eu ranquei helmet do gordão Só tem gordão na Blow City, mano O dia do anti-hack sofria manutenção O garoto até chorava Quase entrava em depressão Este é um player Que nunca foi nada Sempre usou hack em sua conta concorda Além de ser um ditado O fulano era servido Pensava que era foda Mas era só um fugido Este é um player Que nunca foi nada Sempre usou hack em sua conta concorda Olha o Danielzinho DK Liga aí, mano Os caras desses que protegem hack Tinha que tomar ban, mano Eles tinham que tomar ban mesmo Tá me protegendo Não sei pra que ele tá me protegendo Nossa, tem dois Fazer uma bomba Hum, esse cara Mano, eu não consigo pegar esse cara Olha o quanto que ele é rápido E bonito O cara mandou Nem de hack e você mata Era legal você jogar disfarçado Porque você vê o caráter das pessoas Ah, vai acabar, ó Eu comecei bem Mas depois eu só fui abaixando Eu fui desligar também Pior hack do mundo Rapaziada, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo zaça aqui do Alzinho Deixa o like se gostou Deixa o like se não gostou Me segue nas redes sociais E até a próxima Até o Alzinho voltar Tamo junto Falou